Para muitos a deficiência física é uma barreira para conseguir emprego, mas não é o caso desse trabalhador. Já são 16 anos no serviço público. Ele conta que 10 anos atrás era complicado chegar no local de trabalho. Faltavam rampas de acesso, mesa e cadeira adaptada. Quando eu entrei, eu entrei no Ministério Público em 94, a realidade era uma, não tinha acesso, não tinha muita rampa. E os órgãos foram se adaptando. Eu acredito que hoje todas as empresas também, ela ao receber esse deficiente, ela vai se adaptando. O problema é esse. Ele deveria chegar lá e já estar adaptado. Não é o que está acontecendo. Nessa universidade, os deficientes físicos e visuais dominam vários setores, trabalham diariamente, cumprem a jornada como qualquer trabalhador. E no final das contas, se sentem úteis e capazes de sustentar uma família. Há mais de uma década, o Congresso Nacional aprovou a lei de cotas de deficientes físicos. A porcentagem de funcionários contratados deve ser proporcional ao número de empregados nas empresas. Ou seja, quanto mais gente trabalhando, maior deve ser o número de deficientes nas equipes. Fiscalizar o cumprimento da legislação e combater a discriminação dos deficientes no mercado de trabalho é preocupação do MPT. É muito oportuno chamar toda a sociedade civil e em outro momento também as empresas para saber o que está acontecendo. O que está havendo? Onde estão as pessoas com deficiência? As vagas estão sendo oferecidas? Talvez não naquelas funções que deveriam. Prova disso foi a audiência pública feita com sindicatos e associações de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O MPT quis ouvir e saber como anda a situação nos setores que empregam esse tipo de mão de obra. Apesar da promoção de vagas e o crescimento da acessibilidade, os trabalhadores acreditam que as grandes empresas devem apostar mais na capacidade desses empregados. Essas dificuldades é que trazem medo. Eu penso que uma das questões fundamentais do trabalhador não ser inserido no mercado de trabalho, dele não entrar nessas vagas, é o medo do que ele vai encontrar lá fora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto